Hum, que mesa linda, hein? Boa, tá uma delícia. Cozinhei tudo no micro-ondas. E dá pra cozinhar no micro-ondas? Ah, dá. Nesse pote, uso o espaço do Consul Facilite. Dá. Ele indica o nível do alimento. Você dá três toques aqui e está pronto. Simples assim. Cês precisam ser mais antenados. Eu postei isso semana passada. Micro-ondas Consul Facilite. Como ninguém pensou nisso antes? Consul, parte da sua casa. Ó, já curtiram. Ó, já curtiram.